Música Vai, eu quero saber o que você fez Porque eu comeu seu batom Comeu meu batom Porque é de comer Mariano Porque eu comeu seu batom Porque é que você comeu, Mariano Porque é de comer Ele não é de comer É de prajar É de passar Não passei muito, não passei grande Você passou no pote É, é, é No pote É, 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 é Eu não acredito que você comeu, Mariano Porra, a morra Porra, a morra comeu É, é, é Quem foi que deu pra morra comer? Eu, eu, eu Então quem tem que ficar de castigo? Mariano Ficar de castigo Mariano Ficar de castigo Mariano Você terá de castigo Eu não Mesmo assim, o fofão vai ficar de castigo no seu lugar Porque eu quero te levar no veterinário Vamos, Spike Aqui E aí E aí E aí